Salve, você que chegou agora, muito boa noite. Nós estamos aqui numa conversa muito boa com o deputado Jerônimo Gürgen. Falamos aqui de vários assuntos, mas a livre iniciativa foi o ponto central. Há sim, ameaças à livre iniciativa, principalmente pelo que o ministro Paulo Guedes chama de curralinhos. São grupos que se formam ali diante da burocracia e que não querem deixar passar mudanças de jeito nenhum. Deputado, eu percebi hoje que uma grande polêmica mora na CPI da pandemia do Senado Federal e a realidade mora nos plenários da Câmara e do Senado que estão funcionando. As coisas estão acontecendo. Sobre a CPI, como é que o senhor está vendo essa investigação? Bom, quando foi escolhido o Renan Calheiros como relator, ela já nasceu morta. Por mais coisas, eventualmente, que possam aparecer, não sei, não estou acompanhando lá a construção do relatório, o Renan, ele limita a credibilidade disso. E é evidente que é uma aliança política. Então, tudo aquilo que for, eventualmente, um problema, vai ficar menos reconhecido como problema porque ela tem um objetivo político. E o Renan é a grande figura que traz aí um patamar negativo. Agora, é importante dizer, ela tem um papel. Ela não vai tirar o presidente, ela não vai fazer nada errado. Mas olha o tempo que nós gastamos. Quantas vezes a pauta do Congresso não andou porque a CPI era a prioridade. Pois é, mas descobrir uns roubos ali, ou pelo menos tentativa de roubos, isso eu costumo dizer que sempre existe. Eu falo que corrupção é como unha, tem que cortar sempre. O que a gente vê na CPI, que ela não consegue, apesar de tentar, é ligar esses roubos ali da tentativa de compra da Covaxin, desse motoboy que movimentou 4 milhões, com o governo, com a estrutura do governo para o presidente. E por que o Senado não prioriza votar o nosso projeto, somos autores, que pule o Covidão? Está pronto, votamos já na Câmara. Poderiam priorizar isso. Aumenta as penas. Aumenta as penas, está lá desde o ano passado. Então é meio incoerente, não é? E isso que estão descobrindo, a Polícia Federal descobriria com certeza se já não descobriu. Os governos e prefeitos aí já estão sendo investigados. Agora, a CPI pretende acusar o presidente de ter apostado de homicídio por ter, segundo o integrante da CPI, apostado na imunização de rebanho em remédios que a Organização Mundial de Saúde não considera os mais adequados, ou melhor, considera ineficazes no tratamento da Covid-19. O senhor acredita que isso pode gerar aí algum desdobramento contra o presidente? Ou vai ficar, apresenta, cada um vai ter ali o seu discurso e pronto, vai ficar por isso mesmo? O que eles vão acusar o Bolsonaro? Vão, isso é certo. Até de curandeiro, né? Charlatanismo e curataneiro. O Bolsonaro não vai cair. Não vai. Vai até o final. E nós temos que fazer com que vá e vá bem. Porque não é o Bolsonaro que vai mal, o Brasil que vai mal. Agora isso vai virar retórica eleitoral. CPI apontou. Então, lá na campanha, vamos lá. O senhor vai apoiar a reeleição do presidente? No atual cenário, com certeza, vó. E a terceira brilha? Está todo mundo falando aí, fala-se inclusive no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está aí começando a aparecer. Eu percebo, sinceramente, que há uma boa parte da sociedade que gostaria de ter uma alternativa. Não gosta dessa briga de lá e cá. Mas não encontra ainda essa terceira via. Dizer que não vai existir, não dá. Mas que não está sendo bem trabalhada, não está. Nessa relação de polaridade, não há dúvida nenhuma. Já passou do ponto? Não, ainda não. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Tem pouco tempo e muita coisa para acontecer. Por exemplo, em termos de se achar uma terceira via. O senhor acredita numa candidatura de João Dória? O senhor acha que tem ali condições de obter sucesso, uma vez que ele é governador de São Paulo? Ali é um grande eleitorado? Eu não conheço a relação interna do PSDB primeiro. Que está uma brigadada louca. Eu não sei se o Eduardo tem mais força que o Dória. Mas eu não tenho dúvida que o Dória não dá para tirar ele para bobo. Ele pode ser... Como é que ele está lá no governo? Casualmente, ontem, eu estava numa reunião com paulistas e muita informação positiva do governo. Agora eu não moro lá, não sei. Então, nesse cenário atual, eu não tenho dúvida que se o presidente priorizar a articulação política, o Bolsonaro tem toda a chance de ganhar. Mas ele também tem chance de não ser eleito. Deputado, eu queria que o senhor detalhasse aqui, nós até já falamos rapidamente sobre esse projeto que foi relatado pelo senhor e aprovado no Senado hoje, está pronto para sanção, que vai beneficiar os caminhoneiros que tiram um pouco ali o atravessador com relação a cargas. Como é que é esse... Como é que vai funcionar esse documento de transporte? Você sabe que, no Brasil, um caminhoneiro autônomo ficava com, no máximo, 13% de um frete. Isso não é nada. O atravessador ficava com... 40%. Aqueles que cumprem o papel... É o que arranja a carga para o caminhoneiro. Não, é o que cumpre a burocracia. O caminhoneiro tem que dirigir. Então, alguém faz a carta frete, enfim, toda aquela papelada. E 47% é o custo do Estado, em cima do frete. Isso é caro para quem embarca e é pouco para quem transporta. E tudo isso vai para a gôndola do supermercado. O consumidor paga tudo isso no final. Agora, nós vamos elevar para um percentual de até 40%, 40% a renda do caminhoneiro. Desse total para o caminhoneiro. Para o caminhoneiro. É um aplicativo. É, é uma plataforma, né? A pesagem daqui para frente toda ela é rodando, o caminhão não vai parar. Facilita, né? Meu Deus. Facilita a multa. A média de parada no Brasil... Facilita a multa também, mas... Não, mas é só não passar o limite da velocidade. E tem um limite, tem uma tolerância, né? Tudo, né? A média de parada de um caminhão no Brasil, num frete, eram seis horas. Agora o caminhão vai saber a hora que ele tem que chegar no porto e quando chegar vai descarregar. Então, isso é uma revolução. E logo em seguida vai para trem, barco, avião. Tem uma comparação aí com esses aplicativos de transporte? Não, é maior que isso. É uma plataforma. O aplicativo, não, não tem nada a ver com o Uber. Nós estamos dizendo o seguinte, tu pode contratar um caminhoneiro direto e ele vai receber na conta dele, não na conta de alguém como era até então. Ou seja, acaba com os atravessadores de uma vez por todas. E desburocratiza o transporte, reduz custos, custa o Brasil. Agora, o senhor acha que vai pegar? Os caminhoneiros já estão aplicados? Vai, tem. Como é que está? Eles gostaram dessa proposta? A medida provisória foi feita pelo governo, tentando melhorar a renda do caminhoneiro. Claro que no meio disso tudo o diesel subiu bastante. E esse é um principal insumo. Mas os caminhoneiros apoiam com certeza essa medida. E eles vêm para o dia 7 de setembro? A gente soube aí que tem uma... Talvez vão em muitos lugares, né? Eu não irei. Eu quero assistir, quero que seja grande, que o presidente saia forte e que seja pacífico. E que o Brasil ande ao longo da semana, dali por diante. Ok, deputado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Já fica o convite para o senhor voltar. É ótimo. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É isso, né, Zé Maria? Mais um Frente a Frente, numa quarta-feira muito movimentada aqui em Brasília. E é isso. Vamos ver aí como é que segue até o dia 7 de setembro. Pois é, e o deputado, olha, a agenda é cheia hoje, viu? Começou no café da manhã, né? Esteve com o ministro, participou de um encontro. Com a ministra. Com a ministra, com o ministro Paulo Guedes. A ministra. É isso aí. Muito obrigado pela participação aqui, por acompanhar o Frente a Frente. É isso. E nós temos que trazer a você informações para você decidir. É isso. Muito boa noite. É isso. E a você que nos assistiu, uma boa noite. Até a semana que vem. Ó, não se esqueça, o vírus ainda está por aí. Então, a gente está sem máscara aqui, porque o distanciamento aqui é de acordo com as regras sanitárias. E o nosso estúdio é bem grande. Tem bastante espaço aqui. Portanto, é uma área mais aberta, onde é possível a gente transitar aqui nessa mesa sem máscara. Mas cuidado, porque o vírus ainda está por aqui. Nós ainda estamos num período de pandemia. Mas muito boa noite. Não saia daí, porque vem agora o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e do mundo. E a gente volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. Boa noite.